Ó, nos três últimos... Vai, vamo tentar, vamo tentar fazer o filme morto. A ideia é do Roger M, o Roger M que deu a ideia. Vamo tentar fazer, vê se vai dar certo. Ó, enquanto já faltam nos três últimos, tu bota o contrário. É boa mausa, a gente tem que morrer. Não, não, vamo lá. Não, normal, fi. Quando for abaixo dos três últimos, você muda pra ficar mais difícil. Vai, vamo fazer um teste, ó. Vivo, curto, curto, vivo, vivo, curto. Dá pra ler, dá pra ler, dá pra ler. Cadê o baraca? Cadê o baraca? Não, não, não. Ô, baraca, você tem que tá ligado, tem delay de dois segundos nesse jogo aqui, né? Se você falar, né? Não, não tem nada delay, não. Não baixou qualquer coisa. É... Tem que ser ligeiro, filhão. Ligerinho, fi. Vacilou, tomou. E quem tá largado, ficou largado. É, largou, tomou no cu. Vai ser morto também. Vai ser morto pra lagar seu lixo. Vai, gol, morreu. Baraca, baraca. Mano, vai ter... Central, 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 central. Não vai dar nenhuma chance de explicar, não, baraca? Hã? Não, não vai fazer um de teste. Não vai fazer um de teste. É depois na parte do normal. Em qual vai cair na ponte de... Não, central, central mesmo, central mesmo. Vou pegar uma arma lá, filho. Tem que lute a arma, pô. Não, é só uma... qualquer coisa. Só pra matar quem errar. Pistolão. É só... É só o baraca sua, porra. É só eu, porra. É, pois é. Já fica lá na frente... Já fica lá na frente do restaurante lá, já. Todo mundo. Que eu vou pegar uma arma e vou pra lá. Tá. Baracassouro. É o morro em mim, eu revido, hein. Não, não vai com gracinha de dar um murro, não, viado. Não vai ficar na putaria. Eu sei que o Luan tá com sangue no olho aí. O Luan tá doido pra matar. É. É. Esse lixo. Tá 2x1. Tá 2x0 pra mim, né, cara? Falo nada, né? 2x0 pra mim. 2x0 pra mim, cara. 2x0 pra mim, cara. A gente matei porque eu não quis. Aham. Tá certo. Vem, não. Falei, né? Covardia cê não pega, né, véi? Covardia... Na arminha... Todo mundo é homem, cara. A mãozinha é eu, cara. Vamos na praça aqui, ó. Todo mundo na paz. Na pracinha aqui, ó. Na pracinha. Todo mundo na paz. Vamos jogar Tchessimes. Vamos jogar Tchessimes. O que você acha maluco? É, eles queriam ficar em cima do posto. Já chegou maluco já. Desce aqui mesmo. Alô. Desce aqui mesmo, bora. Ninguém senta aqui do meu lado, ó. Vai, ó. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Vamos fazer o esquema aqui, ó. Faz uma linha aí um do lado do outro. Seguindo essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha que eu tô passando aqui, ó? Segue essa linha aqui, ó. Eu morri, mano. Tô no caixão aqui, mano. Tô no caixão aqui, mano. Faz aqui, ó. Faz a linha, faz a linha, galera. Aqui, ó. Olhando pra mim, olhando pra mim. Um do lado do outro. Vai, um do lado do outro. Vai, faz a linha. Bora, galera. Rápido, pô. Vocês enrolam demais. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá faltando. Tá faltando, gente. Ah, tem um no caixão ali. Ixi, tem um carro agora. Vai, faz a linha certinho. Vai pra linha. Quem é esse... Eu vou matar esse arrombado aqui, hein. Eu vou matar. Quem é esse doido que tá indo pra frente? Vai pra linha. Vai pra linha. Vai pra linha. Fera da puta. Vai. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Primeiro vai ser de teste, beleza? Mano, tem um atrás. Sai de trás aí, porra. Fica do lado. Lixo. Vai. Todo mundo dando pra mim. Vai. 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 Vou começar, hein. Um, dois, três e... Vivo! Ó, dois tá errado. Dois... Mas foi teste. Foi teste. Mas dois já ia tomar no cu. O de azul e o primeiro da fila. Já tomaram no rabo. Vai. Mais um teste. Mais um teste, hein. Vai. Vai. Um, dois, três e... Vivo! Ih, olha aí, ó. Uma mulherzinha aqui, ó. Essa mulherzinha aqui, ó. Mais um... Vai. Último... Último teste, hein. Último... Último teste. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Vai. Um, dois, três e... Morto! Vivo! 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 Morto! 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 Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. O quê? Ó, tem uma ali que deu uma levantadinha. Não, não, pô. Eu tava rolando pra minha tela, mano. Sério, sério, sério. Comparado, comparado. Vai, vai, vai. Tô morto, ó. Tô morto, ó. Não, fica agachado que é mais rápido. Fica agachado, fica agachado. Morto! Beleza, agora é valendo. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Isso eu fazer assim, mexendo na tela, mano. Isso eu mexendo na tela, mano. Assim é... Não, perdeu. Perdeu, perdeu. Para da mão, para da mão. Se der morrer eu vou matar. Vai, agora eu vou pegar a arma na mão que agora vai valer. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Agora é valendo, moleque. Agora é valendo, moleque. Agora é valendo, moleque. Vai. Vou começar, hein. Pode começar? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto. Pode. Um, dois, três e... Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Claro! Ó, tem alguém que foi em pé. Quem é isso aqui? Isso aqui ficou em pé, ó. Ficou em pé? Vai na live, vena live. Ficou em pé, Rodolfo, vai. Todo mundo em pé, todo mundo em pé, todo mundo em pé. Todo mundo em pé, todo mundo em pé, todo mundo em pé. Todo mundo em pé, vai Ah, não, velho, tá zoando Eu vou lá cheio, porra Demorou uma hora pra baixar a lenda Todo mundo tá baixado, tá lá em pé, não Eu tô lagado, eu já disse que eu tô lagado Vai, vai, foda-se, lagou, rodou Vai, preparados, preparados, todo mundo em pé Vai, um, dois, três E vivo Vivo Dois aqui, ó Nem corre, não corre não Volta aqui, volta aqui Volta aqui, porra, volta aqui logo Vai não, vale a correr não Volta aqui logo, galera, pra não enrolar, porra, anda logo Pra gente ir de novo Vai, vai, vai Faz fila, faz fila, vamos ver se é balavar os dois Fica em pé os dois, vamos ver se é balavar Fica em pé na frente do outro, deixa eu ver se é balavar Fica em pé, se é piado Vai pra fila, vai Não, arrume essa fila, arrume essa fila, você tá muito longe Junta mais, junta mais, junta mais Tá todo mundo juntinho aqui, porra Vai, hein Vou começar, hein Um, dois, três e... Vivo Nossa Vivo Morto Vivo 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 Morto Oi Morto Vivo Vivo Morto Vivo Morto Vivo Morto 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 Vivo Morto Vivo 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 Morto Vivo 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 Vou começar a acelerar agora, hein Vou começar a acelerar agora, hein Morto Vivo Vivo Morto Vivo Morto Morto Vivo 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 Teste, teste, teste. É mais rápido ou é mais devagar? É a mesma coisa. É um pouquinho mais rápido, só um pouquinho, mano. Não, tomou, tomou. Então vou falar pelo problema, vai. Essa aí pra gente poder fazer com inscritos tem que ser pelo jogo, vai. Ó, agora vai ser rápido, hein. Vou acelerar. Um, dois, três e... Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Os caras da tensão. Vivo! 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 Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Bora, 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 só bora! Vai! É rapidão, é uma movimentação na dança do creme, uma movimentação na dança do creme, É, vacilou dançou, tem que ser rapidão, vai. Tô pronto, tô pronto. Vai, um, dois, três e... Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Deaxe! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vixe! Ué, deu lag? Não. Foi doido. Também, eu tô ouvindo você, tô sentado na nossa frente aqui. Vai, morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Morto! 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 Vivo! Morto! Morto! Carai! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Morreu! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Voto Caralho, mano, eles estão meca agora, velho Tô fazendo rápido, mas se eu fizer mais rápido que isso, dá lega, galera Porque o bonequinho, ele tem um tempinho De ele ir abaixar e levantar, então vai, agora eu vou Vou tentar acelerar mais Deitando, vai mais rápido, vai mais devagar Faz o contrário Faz o contrário, velho Tu bota assim, ó Quando falar vivo, o cara tem que ir pra morro Aí quando falar morro, o cara tem que... Aí não, aí não Aí é fudido demais, tá maluco Então vamos do esquerda e direita Vamos do esquerda e direita Bora, assim, ó, esquerda Direita, direita, esquerda Vai, 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 que dá pra ir mais rápido Agora vai ser rápido, então, vai, levanta, levanta, em pé, todo mundo Em pé Vai Esquerda Vai Vugaram, vocês estão parados Vai, mano Ah, o bonequinho não vejo, eu não vejo vocês fazendo, eu acho Quer ver, faz, faz, mexe Eu fiz Mexe, mexe pra esquerda e direita Eu tô fazendo Não, tá bugado, não tá funcionando, não tá funcionando Vamos, vamos ver o morto mesmo Só que agora eu vou fazer bem mais rápido, deixa eu ver Morto Vivo 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 Dá pra fazer bem rapidão, ó Morto Vivo 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 Vai, 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 vai ser rapidão, hein Um, dois, três Ih, morto Vivo Morto Vivo Vivo Morto Morto Vivo Vivo Morto Vivo Morto 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 Vivo Vivo Morto Errou, 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 errou Errou, errou Não, não, o Dax, o Dax foi depois que eu falei morto Mas o Lulu tem errado já Vai, vai, vamos lá, vai, vai, vai Mas você vai rápido, vai mais rápido ainda agora, hein Vai, prepara, hein Vai dar uma aquecida, dar uma aquecida, dar uma aquecida, dar uma aquecida Falta o Dax e o John É, vai, 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 vai Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Meu Deus. Não, esse cara não erra uma, velho. Corre não, vagabundo. Quem ganhou, quem ganhou? O John. Aê, ganhou, John. Aê, vagabundo. Vem cá, viado. Não, 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 não. Vem cá, seu otário. Tô pequeno top 3, velho. Vem cá, tá seu lixo. Hã? O que você tá? Bem mole, mano. Bem mole. No finalzinho, você perdeu a minha farinha. Pô, o sério, ele bugou, velho. Não, mas bugou mesmo, tem hora, velho. Bugou. Que viado. Caraca. Ai, meu Deus do céu. Na moral, mano. É top, velho. É top fazer isso. Ficou maneiro. Ficou maneiro. O que mais que a gente pode fazer, mano? Ficou top, velho. O que mais que a gente pode fazer pra zoar, velho?